Mantenham-nos pobres. No momento em que você recebe um salário, o seu cérebro morre. O emprego foi criado como parte do sistema para que você seja um fracassado. Eu sei, é difícil escutar isso, mas isso é real. E quanto mais rápido você entender isso, melhor. Isso é fundamental. O sistema educacional foi projetado para ensiná-los a ser um médico, um advogado, um especialista. Mas nunca sobre dinheiro. Os pobres sempre estarão entre nós. Porque começa aqui. Está em suas palavras, e as palavras se tornam ação. Mas quando eles dizem que não conseguem pagar algo, ou que não conseguem fazer isso, eles desistem. Eles se tornam o que dizem. Eu conheci tantas pessoas que dizem, não consigo pagar isso. Acho que sou feito de dinheiro. Meu pai com doutorado dizia, você acha que sou feito de dinheiro? Eu não consigo pagar isso. E meu pai rico dizia, é por isso que ele é pobre. As pessoas pobres dizem que não conseguem pagar algo, que não conseguem fazer isso, que não tem tempo, porque é uma fuga. É fácil dizer que não consegue pagar algo, ou que está cansado, ou que não consegue ir à academia. Quando poderia ir à academia, mas não consegue. A verdade é que está muito ocupado para ir à academia. E meu pai rico dizia, em vez de dizer, não consigo pagar isso, pergunte a si mesmo, como posso pagar isso? Como posso fazer isso? Uma pergunta abre a mente, uma declaração a fecha. Já imaginou desvendar os segredos das maiores mentes do mundo sem nenhum esforço? Pode parecer incrível, mas agora é uma realidade. Com o nosso kit de 100 livros resumidos, que inclui audiobooks e PDFs das partes mais valiosas, o aprendizado se tornou mais acessível do que nunca. Não perca essa oportunidade. Garanta o seu kit clicando no primeiro link da descrição. Quando você diz que não consegue pagar algo, sua mente se fecha. E você se torna o que diz. As pessoas que estão em casa, lutando financeiramente, preocupadas com dinheiro, ou confusas, talvez estejam ganhando dinheiro, mas não sabem o que fazer com ele. Provavelmente isso lhes foi ensinado. O superego delas foi condicionado como, se você tem um emprego, trabalhe duro, nunca ficará rico, os ricos são maus, etc. A pobreza foi transmitida. Isso foi ensinado em suas famílias. E a classe média foi ensinada em famílias. E até que você mude seu pensamento, o dinheiro não te ajudará. Vemos isso nas pessoas que ganham na loteria. Mesmo quando ganham muito dinheiro, ainda têm os mesmos problemas. Porque tem a mentalidade de uma pessoa pobre. Se você é pobre, sempre será pobre. É realmente difícil para as pessoas entenderem. O dinheiro desaparecerá rapidamente. Como a maioria dos atletas que ganham milhões de dólares. E 65% deles estão falidos 5 anos depois. Porque vêm de famílias pobres. O dinheiro é oferecido. Mas o que ele realmente significa? Simplesmente é a capacidade de viver o estilo de vida que você deseja, sem se preocupar com o dinheiro. É sobre tomar controle das suas finanças, em vez de ser controlado por elas. É uma jornada, não um destino. E toda jornada começa com o reconhecimento dos sinais. Se você está apenas começando sua jornada financeira, ou já está bem encaminhado, esses sinais podem servir como marcos, orientando-o para um futuro onde o dinheiro é uma ferramenta, não uma fonte de estresse. Lembre-se, a liberdade financeira não é apenas sobre riqueza, é sobre paz de espírito. Antes de começarmos, não esqueça de curtir, se inscrever e comentar para ajudar a apoiar o canal. Vamos começar. Sinal número 1. Você tem múltiplas fontes de renda. Imagine-se no meio de um campo, com diferentes rios fluindo em sua direção. Cada rio trazendo água, que representa a renda neste caso. Este é o conceito de ter múltiplas fontes de renda. Não se trata de colocar todos os ovos em uma única cesta, mas sim de espalhá-los. Você pode ganhar dinheiro a partir de um emprego integral, um trabalho de meio período, um negócio paralelo, investimentos ou até mesmo renda passiva. Por que isso é importante? Bem, é simples. Ter múltiplas fontes de renda significa que você não depende de uma única fonte. Se um fluxo secar, você tem outros para se apoiar. Isso é uma rede de segurança, um amortecedor contra o inesperado. É um exemplo que suaviza o impacto de qualquer turbulência financeira. Mas, mais do que isso, é também sobre crescimento, sobre expandir seus horizontes e abrir novas possibilidades financeiras. Avançando para o sinal número 2. Você tem um orçamento e o segue. Um orçamento pessoal é mais do que apenas números. É uma estratégia calculada para gerenciar seu dinheiro de forma eficaz e pavimentar o caminho para a liberdade financeira. Pense nele como seu GPS financeiro. Você não embarcaria em uma viagem sem um mapa, certo? Bem, sua jornada financeira precisa de um orçamento bem planejado. Isso ajuda você a entender para onde seu dinheiro está indo. O que permite que você tome controle e tome decisões conscientes sobre seus hábitos de gastos. Além disso, um orçamento traz clareza. Ajuda você a priorizar seus gastos, economizar mais e evitar gastos desnecessários. E a beleza disso é que quando você se mantém fiel ao seu orçamento, é menos provável que se encontre endividado ou vivendo de crédito em crédito. Portanto, seja você um empreendedor ou um funcionário de 9 a 5, ter um orçamento e aderir a ele é um passo significativo em direção à liberdade financeira. Lembre-se, um orçamento é um mapa para a liberdade financeira. Sinal número 3. Você está livre de dívidas. Agora vamos falar sobre o elefante na sala. A dívida. É o fardo pesado que muitos de nós carregam e representa um grande obstáculo para a liberdade financeira. Imagine duas pessoas. Uma está presa na armadilha da dívida, constantemente lutando com pagamentos mensais, juros e contas. A outra está livre de dívidas. Ela pagou suas dívidas, zerou os saldos dos cartões de crédito e dorme tranquila, sabendo que não deve nada a ninguém. Seu dinheiro é inteiramente seu para usar como quiser, seja para investir, economizar ou gastar. Estar livre de dívidas não se trata apenas de não dever dinheiro. Trata-se de ter a liberdade de fazer escolhas, assumir riscos e planejar o futuro sem a constante preocupação com o pagamento de dívidas. Trata-se de viver a vida em seus próprios termos. Portanto, apresse-se para se livrar das dívidas, pois esse é um sinal fundamental da liberdade financeira. Vamos falar sobre o sinal número 4. Você tem um fundo de emergência. Um fundo de emergência é como o seu super-herói financeiro, pronto para salvar o dia quando surgem despesas inesperadas. São aquelas situações difíceis, como uma súbita despesa com reparo de carro ou uma conta médica inesperada. Ter um fundo de emergência significa que você já economizou dinheiro suficiente para cobrir pelo menos 3 a 6 meses de despesas de vida. Não se trata de desperdiçar dinheiro ou ser excessivamente cauteloso. Trata-se de estar preparado, porque a vida pode nos surpreender e a última coisa que você deseja é ser pego de surpresa. Esse fundo age como uma rede de segurança, proporcionando paz de espírito e estabilidade financeira. Isso significa que você não precisa entrar em pânico ou mexer em suas economias quando uma despesa inesperada surgir no seu caminho. Portanto, como está o seu fundo de emergência? Lembre-se, um fundo de emergência é sua rede de segurança financeira. Certifique-se de tê-lo. Avançando para o sinal número 5. Você está investindo para o futuro. Investir não se resume a acumular dinheiro, mas a fazer com que seu dinheiro trabalhe para você. É como plantar sementes hoje que crescerão em uma floresta exuberante amanhã. Imagine o seguinte. Em vez de comprar uma bolsa de compras hoje, você compra uma árvore frutífera. Claro, levará tempo para a árvore crescer, mas quando o fizer, você terá um suprimento infinito de frutas. Esse é o poder do investimento. Você não está pensando apenas no presente, mas está planejando para o futuro, para o próximo ano, para a próxima década. O investimento pode se manifestar de várias formas, como investir em ações, imóveis ou até mesmo em seu próprio negócio. A chave é encontrar um investimento que se alinhe com seus objetivos financeiros e sua tolerância ao risco. Investir para o futuro é um sinal seguro de que você está no caminho para a liberdade financeira. Sinal número 6. Você está continuamente aprendendo sobre finanças pessoais. A liberdade financeira não se trata apenas de acumular riqueza, mas de entender como o dinheiro funciona e fazê-lo trabalhar a seu favor. Isso significa que você não está simplesmente sentado à margem, mas está ativamente buscando informações, lendo livros, participando de seminários ou acompanhando canais de aconselhamento financeiro respeitáveis, como este. Você compreende que o mundo das finanças está sempre mudando, com novas leis, novas oportunidades de investimento e novas tecnologias que afetam suas finanças. Portanto, você está aberto a essas mudanças. Não tem medo de fazer perguntas ou procurar orientação quando algo não faz sentido. Você sabe que cada pedaço de conhecimento que adquire é mais uma ferramenta em sua caixa de ferramentas financeiras. E o melhor de tudo, você fica animado com isso. Aprender sobre finanças pessoais não é uma tarefa árdua, é uma jornada. É uma jornada que leva ao destino final, à liberdade financeira. Lembre-se, o conhecimento é poder. Quanto mais você souber sobre finanças pessoais, mais perto estará da liberdade financeira. Finalmente, sinal número 7. Você tem metas financeiras e está trabalhando ativamente para alcançá-las. Isso não se resume a sonhar ou desejar riqueza, mas a estabelecer metas financeiras concretas e tomar as medidas necessárias para alcançá-las. Seja economizar para a compra de uma casa, investir em um pequeno negócio ou reservar dinheiro para a aposentadoria. Essas metas são o mapa de caminho para a sua liberdade financeira. A chave aqui é a ação ativa. Não basta apenas estabelecer metas. Você precisa colocar o trabalho, fazer sacrifícios e manter o compromisso, mesmo quando for desafiador. É necessário acompanhar seu progresso, ajustar quando necessário e comemorar as pequenas vitórias ao longo do caminho. Lembre-se, A liberdade financeira não acontece da noite para o dia. É uma jornada. E cada jornada começa com um único passo. Seus objetivos financeiros são esses passos. Portanto, defina seus objetivos. Arregace as mangas e vá trabalhar. Ter objetivos financeiros e trabalhar ativamente para alcançá-los é um sinal de que você está no caminho para a liberdade financeira. E aí estão eles. Os sete sinais de que você está caminhando em direção à liberdade financeira. Vamos recapitular o que discutimos hoje. Sinal 1. Ter múltiplas fontes de renda. Isso ajuda a garantir que se uma fonte de renda secar, você tenha outras para contar. Não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Sinal 2. Ter um orçamento e segui-lo. Seu orçamento é a base das suas finanças pessoais. É o mapa que o guia para onde você deseja chegar financeiramente. Sinal 3. Estar livre de dívidas. Não mais noites de preocupação sobre como pagar suas dívidas. Ser livre de dívidas lhe dá a liberdade de investir no seu futuro. Sinal 4. Ter um fundo de emergência. A vida é imprevisível, mas com um fundo de emergência, você está preparado para qualquer eventualidade. Sinal 5. Investir para o futuro. Esteja investindo em ações, imóveis, sua própria educação ou empreendimentos, você está ativamente trabalhando para aumentar sua riqueza. Sinal 6. Continuar aprendendo sobre finanças pessoais. O conhecimento é poder. E quanto mais você souber sobre como gerenciar seu dinheiro, melhor preparado estará para tomar decisões financeiras sólidas. Sinal 7. Ter objetivos financeiros e trabalhar ativamente para alcançá-los. Os objetivos fornecem direção e propósito, motivando você a continuar avançando. Agora, vamos falar sobre ativos. A definição de um ativo é algo que coloca dinheiro no seu bolso, seja você trabalhando ou não. Eu tenho 8 mil propriedades de aluguel. Todo mês eu recebo um rendimento. Minha casa é uma responsabilidade, porque o dinheiro está saindo. É esse fluxo de caixa que determina se algo é um ativo ou uma responsabilidade. Na verdade, se você puder investir em algo que gera fluxo de caixa, que lhe fornece aluguel, você pode cobrir suas despesas mensais. Os ricos não trabalham pelo dinheiro. Eles trabalham por ativos, porque isso é comprovado. Eles sempre tiveram seus ativos trabalhando para eles. É muito importante entender que tipo de ativo você deseja e o que um ativo faz. E eu acho que o melhor ativo é como uma galinha que põe ovos dourados. Algumas pessoas pensam que o ovo é valioso. E eu suponho que há alguma verdade nisso também. Mas quando você pode encontrar um ativo que produz e é um gerador de fluxo de caixa, acho que você realmente encontrou um ativo valioso nesse ponto. Existem 4 classes básicas de ativos. Comodities, que incluem petróleo, ouro, prata, carne de porco. Ações e títulos são ativos de papel. Você tem ações da General Electric, títulos da Tesla. Esses são ativos de papel. Em seguida, temos ativos imobiliários. A própria terra e os edifícios que compõem uma propriedade imobiliária. Isso é um ativo imobiliário. E depois, temos ativos de negócios. Ativos de negócios. Um negócio que você gerencia e administra é outra classe de ativo. Olhe para a sua personalidade, suas habilidades, seus desejos e suas paixões. Alguém se pergunta. Eu tenho o que é preciso para ser um empreendedor e iniciar um negócio? Ou preferem comprar algo como Warren Buffett? Eu gosto de imóveis e de usar alavancagem? Sou bom em negociar ou tenho habilidades nesse sentido? E gosto da ideia de commodities para proteger meu dinheiro ou meu negócio? Tudo se resume a apenas algumas categorias, o que torna o investimento menos complexo. A primeira coisa a descobrir é qual classe de ativo é a melhor para você. Estou perguntando qual classe de ativo você deveria investir. Deve investir em todas elas ou focar em uma delas. Depende do que você gosta de fazer, do que lhe é mais confortável. Eu, pessoalmente, invisto em imóveis. Eu entendo imóveis. Eu não entendo o mercado de negócios. Eu não invisto no mercado de negócios. Portanto, é uma questão de estar confortável com o que você escolhe e do que está disposto a aprender e investir. Você precisa dar o primeiro passo. Algumas pessoas nunca adquirem um ativo. Têm medo de adquirir um ativo. Têm medo de adquirir um ativo por quê? E se eu perder dinheiro? E essa se torna a mentalidade. E se eu perder dinheiro? Porque muitas pessoas consideram o investimento como algo arriscado e assustador. Dizemos que o investimento em si não é arriscado. É o investidor desinformado que é arriscado. No entanto, é necessário adquirir conhecimento para investir com sabedoria. Muitas pessoas leem livros e frequentam seminários, mas em algum momento precisam adquirir um ativo. Muitas pessoas sofrem de uma paralisia de análise. Querem entender tudo tão bem que nunca tomam riscos. Saiba que vai cometer alguns erros. Isso é normal quando está começando. Não é algo que venha naturalmente. Acho que você deve estar aberto à ideia de que não sabe tudo. Acho que precisa ser um pouco humilde e deixar seu ego de lado. E muitas vezes as pessoas não fazem isso. Perdi muito dinheiro no mercado de negócios. Investi em minha empresa e perdi tudo. Investi em imóveis e também perdi dinheiro. Se tivesse tido uma melhor educação e feito melhores perguntas, provavelmente não teria investido nesses tipos de ativos. Hoje há muita informação valiosa disponível. Nunca houve um momento melhor para aprender online. No entanto, a pessoa comum segue um consultor financeiro, um plano financeiro, um corretor de imóveis ou um corretor de seguros e não aprende nada. Porque eles são vendedores. Não há nada de errado em ser um vendedor. Mas eles não valorizam o conhecimento para o seu sistema. Vivemos em uma cultura de aconselhamento. Onde as pessoas querem saber o que comprar. Diga-me o que comprar. Diga-me o que comprar. Diga-me o que comprar. Recebo essas perguntas o tempo todo. Andy, no que você está investindo agora? Gosta de ouro? Gosta de bitcoin? O que devo comprar? Mas poucas pessoas estão procurando aulas para aprender. É uma abordagem diferente do aconselhamento. A cultura de aconselhamento enriquece Wall Street. Infelizmente, acredito que as pessoas pensam que propriedades de papel fazem parte de Wall Street. E não é. Wall Street trata de aconselhamento. Eles se concentram em algo chamado ativos sob gestão. Seu objetivo é gerenciar seu dinheiro para você. Então, quando alguém começa a aprender sobre ativos de papel, geralmente começam com ações de empresas. Dizem, vou possuir uma parte de uma empresa. Se eu tenho ações da Coca-Cola, estou no negócio. E não preciso depender de Wall Street para gerenciar isso para mim. Posso receber os dividendos sem me preocupar com esses intermediários. Por fim, não se preocupe. Nunca é tarde para começar. Encorajamos você a aplicar esses princípios e compartilhar suas experiências nos comentários. Até a próxima.